Um pedido também ao Executivo Camarário que dispensasse a alguns fiscais, com certeza andam ocupados a fiscalizar a boa execução do nosso hospital, que dispensasse a alguns fiscais para irem à freguesia de Almargem do Bispo, para Pinheiro e Montlavar, porque realmente as construções clandestinas de casa proliferam, parecem cogumelos. O senhor Simão Ruivo. Faz favor, senhor Simão Ruivo. Felizmente que, entre os munícipes de Sintra, há sempre alguém disponível para levantar a voz. contra as trapalhadas do Executivo de Basílio Horta. Aqui não há fiscalização, há é uma divisão da observação municipal, dirigida por quem? Por o Vesgo Moisés. Vamos então ouvir esta intervenção de um munícipe de Sintra na Assembleia Municipal. Vou dividir a minha intervenção em três pontos, um ponto principal e depois dois pontos subsequentes. O ponto é claro, relativamente à Quinta da Perdigueira, portanto falamos de uma auge, que engloba um conjunto de cinco auges da freguesia de Almargem do Bispo. E o que é que se passa com esta auge? Esta auge tem um projeto de arquitetura aprovado, tem um conjunto de problemas significativos, não tem saneamento, portanto os gotos correm para a via pública, está em terra batida. Temos arquitetos da Câmara e responsáveis da Câmara a tratar do processo, mas o processo não avança. Há uma auge que está em andamento, mas acima de tudo deparamos-nos aqui com um problema significativo. É que, por mais que se tente avançar, acaba por haver sempre diversas complicações. Houve um pedido de isenção de uma taxa para que realmente pudesse ser facilitado o custo-obra, porque são obras de fazer os orruamentos de todas as infraestruturas inerentes à legalização do maus e são dispendiosas. Portanto, aquilo que nós realmente aqui precisávamos, e estão aqui os representantes da Ação de Moradores, é que houvesse aqui realmente uma maior predisposição dentro da que existe, para que possamos juntar esforços para pôr termo esta situação. Isto são problemas que afetam uma parte significativa da freguesia de Almargem do Bispo, Perpinheiro e Montlavar. Nós temos cerca de 20 auges. É possível resolver o problema. Recordo que o Conselho de Cascais resolveu em 12 anos todos os problemas de auges que tinha no seu Conselho. E, portanto, se o Conselho de Cascais os conseguiu resolver, nós em Sintra também conseguimos. Estão ali os representantes da Ação de Moradores. Há vontade, são pessoas de bem. Têm vontade de resolver este problema. E, portanto, aquilo que se pedia ao Executivo Camarário, na pessoa do seu Vice-Presidente, é que realmente houvesse aqui uma reunião com os técnicos responsáveis do urbanismo, para que possamos resolver esta situação e projetar um ciclo de crescimento para estas povoações e para estas localidades, para que possa-se pôr termo este ponto. Referir também que estas pessoas pagaram, os chamados colocaram à entrada, portanto, da Quinta, o ramal com água e as pessoas pagaram do seu bolso toda a infraestrutura de abastimento público de água para que possam ter água e têm água há poucos anos. E, portanto, isto é um problema real e que, com boa vontade e realmente por disposição, pode ser resolvido. O outro ponto é um ponto que me faz muita confusão. Eu tenho que admitir. Nós estamos há mais, quase há dois anos, à espera de uma pala, de uma proteção de um vidro para o Centro de Saúde ao margem do Bispo. Isto é inqualificável. É inqualificável quase dois anos à espera. Portanto, eu já vim aqui. Eu não sei, eu não sei realmente, não sei aqui o Sr. Presidente, mas se estivesse aqui o Sr. Presidente, eu questionava que necessidade é que o Sr. Presidente realmente tenha o Executivo de humilhar o meu Presidente Junta. O meu Presidente Junta é boa pessoa, está ali sentado. É, por acaso, é do Partido Socialista. Mas, quer dizer, ele acaba por não ter cara para olhar para os seus fregueses dois anos à espera de uma pala de vidro para um Centro de Saúde. Quer dizer, quando isto é a realidade, é muito complicado. E depois ia fazer um pedido também ao Executivo Camarário que dispensasse a alguns fiscais, que com certeza andam ocupados a fiscalizar a boa execução do nosso hospital, que dispensasse a alguns fiscais para irem à freguesia à margem do Bispo, Perpinheiro e Montlavar, porque realmente as construções clandestinas de casa, proliferam, parecem cogumelos. E, portanto, que houvesse realmente essa disponibilidade do Executivo para aceder a estes três humildes pedidos, que apenas visam a melhoria da qualidade de vida dos fregueses e das pessoas que habitam aquela freguesia e que, de forma comprometida, realmente estão aqui hoje para lutar pelos seus interesses e para defender o franco desenvolvimento do seu território. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Simão Ruivo. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia.